Música Deputado Tiririca não terá que indenizar gravadora por paródia de música de Roberto Carlos usada durante a campanha eleitoral. A decisão é dos ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Na campanha de 2014, o deputado Tiririca fez uma paródia de uma música dos cantores Roberto Carlos e Erasmo Carlos. A gravadora detentora dos direitos da canção entrou com uma ação reparatória de danos morais, afirmando que Tiririca violou os direitos autorais ao usar a versão parodiada para proveito eleitoral. O pedido foi julgado procedente em primeira instância e o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença, mas excluiu da relação processual o diretório partidário, mantendo a condenação apenas contra o deputado. A defesa de Tiririca recorreu ao Superior Tribunal de Justiça alegando que não houve violação dos direitos autorais. Ao analisar o caso, o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, destacou que a lei dos direitos autorais é precisa ao assegurar proteção às paródias como obras autônomas e que não há necessidade de prévia autorização. O ministro considerou ainda que a paródia não teve conteúdo ofensivo em relação a outros candidatos ou ao titular da música original. Por unanimidade, a terceira turma definiu que o deputado não violou a lei de direitos autorais e, assim, não deve pagar indenização para a gravadora.